Plantão Bacurau Sofrido, canal Carlos Afonso TV, equipe Ronda Maranhão, noite de domingo, Delegacia Regional Cidade de Rosário, as broncas acontecendo e a equipe sempre atenta, desde desta vez, vindo lá da cidade de Santa Rita, homens do 27BPM da 2ª Companhia de Santa Rita, acabam de apresentar duas mulheres, elas foram conduzidas por desacato segundo informações, desacato porque estavam em um bar comemorando o aniversário, as autoridades policiais chegaram lá, pediram a licença, não tinha, e resolveram fechar o estabelecimento e acabar com a festa. Daí rolou algumas acusações por parte das conduzidas, segundo informações delas e também da PM, de desacato principalmente com as autoridades policiais. Aliás, conversamos com as duas conduzidas, vamos ver o que elas dizem a respeito desta condução. Então, bora lá, o que é que aconteceu? É, realmente foi desacato, eles estão certos. Foi desacato, o som, foi beleza, realmente. Só desacato? Foi, desacatozinha, nós estamos aqui toda machucada. Mas desacatou por quê? Tava de um somzinho lá, que a gente tava na nossa casa, na nossa residência, tá, entendeu? Bebendo, tomando, meu celular tá ali, minha chave da minha moto, minha moto lá no meio da rua, toda cheia de coisa, né? Mas realmente, Santa Rita, eles estão certos. Se fosse pra trás de um bandidinho que tivesse roubado uma moto lá, não ia, duvido. O que acontece é, eu, eu, eles me colocaram dentro do camburão, porque eu falei, eu falei que o que acontece em Santa Rita é, lá a gente é roubado, que eles, tipo, recebem alguma coisa. Eles acharam que eu tava errada. Mas o que acontece é isso. Eu vou falar porque é o que acontece. Lá na rua é, quer dizer que eu saio 5 horas da manhã pra trabalhar, entendeu? Eu tenho que ligar pro meu cunhado, pro meu irmão, minha mãe pra ir me levar. Porque eu não posso ir só até na esquina e esperar o ônibus que me leva pra trabalhar, porque eu sou assaltada. Porque eu já fui duas vezes, entendeu? Aí, tipo, eu falei e eles ficaram com raiva. Ficaram sim. E a gente tava no aniversário na minha casa. Aniversário na tua casa, né? Sim. A gente mora lá, na nossa. Mas só por conta disso? Não, realmente foi por causa do som. Isso eles te pediram pra baixar o som. Foi por conta do som e depois, porque eu falei isso. Então, eles me colocaram e ela se chateou e eles colocaram ela também. Eu não tinha uma criatura pra vir, entendeu? Aí pediram o documento da minha moto, me documentaram na minha casa. Aí, tal, me trouxeram junto. Tô algemada, machucada. De boa. Então, algemaram tudo mais? Eu vim algemado. Porque realmente, eu achei... É porque tá sumindo, mas tava toda marcada. Porque ela veio. Ah, eu não tinha algemada não, mas ela veio. Aqui, ó, o motorista, entendeu? Eu não sei quem foi, mas eu acho que ele deve tirar a habilitação novamente, porque ele vinha pulando todo esse quebra-mola. Eu não sou bandida, eu não sou traficante. Eu trabalho todos os dias, entendeu? Eu faço por mim, pelo meu filho, porque eu tenho uma família, tá? Então, eu acho que ele deveria respeitar também a gente. Se ele acha que eu desacatei eles, posso até ter desacatado. Mas eles também têm todo o dever de respeitar a gente, tá? Só isso. Ele deve ser respeitado, é trabalhador também, né? Devo. Eu devo, porque eu trabalho todos os dias. Todos os dias. Cinco horas da manhã, eu tô indo pro meu serviço. Todos os dias eu vou. Tá? De segunda a sexta, cinco horas da manhã, eu vou trabalhar. E eu não tenho ninguém pra fazer uma cortesia e me levar e ficar comigo lá no ponto do ônibus, esperando o ônibus pra me levar pro meu trabalho. Não, não tenho. Eu vou, eu só. Tá? Não tem polícia, não tem ninguém. Você não tinha passado por isso? Nunca! Nunca! Pra quê? Nunca na minha vida. Primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Primeira vez. Você não tinha passado por isso? Eu já. Barra. Barra também. Trabalhando? Foi, trabalhando. Isso aí, realmente, eu concordo com ele, entendeu? Foi desacato por causa do som. Isso, eu concordo com eles. Eu vim, mas só que dessa vez, nós, de boa. Eu só vim acompanhando a viatura, que ela vinha dentro. Você vem acompanhando ela, né? Isso. Ela não vinha só também, né? Uhum. Aí acabou de ser na gemada também. Ó, gemada. Você tinha passado por isso, essa situação com essa gemada também? Nunca. Na gemada, não. Não é teu nome? Na gemada, Flávia. Flávia, obrigado pela entrevista, ela permitiu que a gente falasse com ela, né, Flávia? É, sim. Ela disse, não quero falar, não tinha problema de falar. E a gente, mulher de leite do mal, e quer falar, né, Flávia? Não tem nada que eu quiser, né? O que Santa Rita precisa, não tem, minha filha. Por que a gente veio pra Rosário? Me diz, Santa Rita tem um delegado? Por que a gente não ficou em Santa Rita? Por que a questão não foi resolvida em Santa Rita? Eu acho que pra mim isso é muito errado. Santa Rita sempre foi errado. Déficit, déficit enorme. Vieram, né? E aí? Polícia. Não tem. Não tem que fecha que tá tendo em Santa Rita. Tem alguém lá pra vigiar? Pra tomar de conta lá da cidade? Não tem. Que só tem uma viatura. Eu sei. Quer dizer que se o bandido for lá e roubar, e agora? Roubou e acabou. Acabou. Não tem uma viatura? Só. Só uma. Só uma. Mas eles estão tudinho aqui, ó. Pode filmar eles aí, ó. Fazendo o quê? Fazendo o quê? Sendo que era um problema que poderia ter sido resolvido lá. Mas eles acham que não. Então, é dever deles. É obrigação deles, né? Mas eu acho um erro. Santa Rita é um déficit. Reclamo, reclamo mesmo da prefeitura, do prefeito inútil, que tem déficit, déficit da polícia em Santa Rita, que não existe segurança. Não existe. Lá dentro não existe. Agora tá lá, sem ninguém. Nenhuma proteção, porque tão tudinho aqui com nós. Nós dois. Mas se eu tivesse roubando. Obrigado, de mim. Seu nome, como é que é? Giovana. Obrigado, obrigada. Você também. Esses são os relatos das duas conduzidas. Os policiais preferiram não falar a respeito do assunto. Uma delas veio atrás da motocicleta, batendo na viatura, segundo informações da polícia. E, por isso, ela foi conduzida e também algemada, como ela disse também agora há pouco em relatos, a nossa equipe de reportagem, a nosso plantão Bacurau sofrido. É a bronca acontecendo, chegando na delegacia de Rosário. E a nossa equipe, plantão Bacurau, 24 horas mesmo, sem carro, acompanhando tudo o que acontece em toda a região. Então, esta é a bronca. Então, está aí, portanto, acusações da vítima, dizendo que os policiais pegavam propina de algum lugar. E também a outra veio acompanhando a amiga, para não deixar ela só. Mas, aliás, são pessoas de bem. A gente já percebeu que são pessoas de bem. Mas houve um desacato por parte delas, conforme uma confirma. E, por isso, as duas foram conduzidas e estão agora, neste momento, sendo ouvidas aqui na delegacia regional de Rosário, para os procedimentos cabíveis. As imagens é de enxada cega. Reportagem de Carlos Afonso para o plantão Bacurau sofrido do Honda Maranhão. E, por isso, as duas foram conduzidas. E, por isso, as duas foram conduzidas. E, por isso, as duas foram conduzidas.